A Comissão Especial para o Acompanhamento das Obras de Duplicação e Revitalização das Rodovias RS-509, BR-158 e BR-287 visitou as construções dos viadutos localizados na RS-509, a Faixa Velha de Camobi, e na Avenida João Luiz Pozobon. A obra do viaduto do Castelinho é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, enquanto o viaduto que liga os bairros Camobi, quilômetro 13 São José, está sob fiscalização do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAER, órgão estadual. A semana que vem a gente está finalizando a parte da contenção aqui, que são os muros. Depois nós temos mais uma concretagem ali no viaduto ali de uma transversina. E a gente está trabalhando com a programação até final de maio, a gente já está com todo o viaduto entregue. A gente vai ter que sentar aí com a Secretaria de Mobilidade, com o DAER, para ver a questão, até de repente a Polícia Rodoviária também, para a gente ver a questão do viaduto da 509 lá, para a gente fazer um encaixe das duas obras, porque a 509 está um pouquinho mais atrasada. Então, com essa conversa a gente vai ver como é que a gente vai agir nesse sentido. Essa parte da obra, a parte da obra de arte, é uma empresa que é responsável, a parte dos aterros de encontro é outra empresa, é outro contrato. Então, a parte da obra de arte, que é o viaduto em si, o prazo dela é maio de 2017. Eles estão solicitando o prazo, mas não está definido ainda. A princípio, maio de 2017 é o prazo efetivo da obra. Quanto aos aterros de encontro, o prazo oficial hoje também é maio, mas a gente está pedindo já a prorrogação de prazo para maio de 2018. Por que? Porque a gente tem um aterro de cabeceira sendo executado, o outro aterro de cabeceira ainda depende da remoção da rede de energia de alta tensão, que está sendo executado também, mas depende de liberações da empresa de energia para autorizar o desligamento da rede de energia de alta tensão. Depende também da retirada de cabos de telefonia, tem que concluir essa pista de baixo, que também não está pronta ainda, para daí poder começar a fazer o aterro do outro lado. E isso daí dá interferências no trânsito, porque o trânsito como está hoje, ele precisa sofrer algumas pequenas modificações para poder ser concluído. E também a questão do recurso do Estado, que aí depende do governo do Estado. Essa informação a gente não tem aqui na regional em Santa Maria, é uma informação da Secretaria de Transportes, dessa questão de recurso. São obras que estão no andamento, no ritmo acelerado, que vão trazer grandes benefícios para a nossa cidade e com certeza vai mudar a realidade da mobilidade urbana do trânsito Santa Maria. Estamos acompanhando porque é um papel importante da Câmara de Vereadores fazer esse trabalho de acompanhamento e buscar as informações na fonte, no caso com o Daer e com o Denit.